E aí galera do blog, tudo bom? Eu tô na hora do meu almoço, no trabalho, trabalho como todo mundo, não só faço blog, tenho trabalho normal como vocês, não só de louco como no blog. E aí eu vou mostrar pra vocês, todo mundo pergunta assim, como é que eu faço pra almoçar em lugar saudável, não sei o que e tal. É só você escolher um lugar, qualquer lugar hoje tem uma opção saudável, né? Então eu trago já de casa esse potinho com a minha batata doce, que eu já falei pra vocês, mostra aqui, ó, a minha cinegrafista hoje não é a cinegrafista famosa, tá gente? Ela é famosa também, mas não é aquela famosa, pode voltar pra mim, câmeras em mim. E aí eu já trago a batata doce de casa, acabei aquecendo o micro-ondas, e agora eu vou entrar com vocês no restaurante onde eu almoço algumas vezes, e vamos ver as opções que tem, eu não sei se vai ter opção lá, light, diet, enfim. Eu quero mostrar justamente o que vocês devem fazer se não tiver, ou se tiver, tá? Eles nem vão saber que eu tô gravando, então se eu falar baixo, vocês já sabem o porquê, tá? Então vamos, eu não vou pedir autorização pra gravar lá nesse restaurante, tá? Vamos lá. Vamos lá, saindo aqui do carro. Aí eu vou entrar já no restaurante e vou falando com vocês. Vou pegar um lugar primeiro aqui. Vamos lá. Tem cenoura, tem salada. Tem cenoura, tem salada. Segura pra mim aqui, eu vou aplicar. Tem salada, viu gente? Saladinha e tal, pode abusar. Aí tem um tempero que a gente põe, eu falei pra vocês do azeite, ó. Um pouco só de azeite, viu? Gente, caiu tudo aqui, pelo amor de Deus, tô passando vergonha. E o sal. Não exagera no sal, tá? Pronto. Hoje, hoje, peraí, hoje tem... O mais light que eu achei aqui é o frango xadrez. Eu vou... Um pouco de frango xadrez aqui. Cuidado com a quantidade, tá? Isso. Pronto. Tá? E eu vou colocar um pouquinho de feijão, tá? Tem feijão aqui, segura pro link. Só uma concha de feijão. Concha rasa, tá? Ó. Aí é isso. Ela sabe que eu todo dia como pouco, né? Sim. Eu tô de dieta, vou colocar no meu blog de dieta. Ó. Né? Eu como pouco, eu não como? Come. Tá vendo? Tá aí, eu não sei agora. Ó. Não sei, já tá muito fácil. Então, hoje, a opção da adi que tinha aqui é o frango, eu optei pelo frango, tá? A carne vermelha eu sempre dou uma evitada. É isso.